Pra você que tá assistindo a TV do carro, a gente vai iniciar hoje aqui na Nova Car de Volkswagen e vai terminar com BMW. Então fica aí porque tem oferta boa pra você, não é isso Bruno? E Leila, seja bem-vinda. Olá turma da TV do carro, aqui ó, carros escolhidos ali, é aqui na Nova Car. Vamos de Fox? Vamos de Fox. Aí turma, Fox Ram 2017, baixíssima quilometragem, dois anos de garantia, laudo cautelar aprovado e desconto só aqui na Nova Car. Meu telefone tá na tela, ó, vou dar uma dica pra vocês, novacassomarcas.com.br, são mais 40 carros no estoque, dá uma olhadinha lá e me liga. Pronto, mundo pro lado de cá, porque tem essa cor maravilhosa, ó, pode falar que ela é Rebu, pode falar que ela é maçã do amor, porque tá linda essa cor aqui desse New Fiesta. E barato, né Leila? Muito. Carro hatch, compacto, super completo, só a Ford faz. Então New Fiesta, não perca tempo, vem pra Nova Car, garantir esse carro, colocar aí na sua garagem. Vem falar comigo que eu vou pagar a melhor avaliação do mercado. Aqui seu atendimento é personalizado, pode vir conferir. Carro potente, e aquele gostoso pra você viajar, tem também, se liga aqui. Isso aí, vamos de sedã, e esse já tá aí na linha turbo, né, 1.0 turbo, é o Virtus. Carro completíssimo, com kit multimídia, com mando de sono volante, roda de liga, baixíssima quilometragem, que é o padrão Nova Car, o hotelado aprovado. E ó, 2 mil reais de bônus. Veio, falou que era a TV do carro, Bruno, eu quero meus 2 mil de bônus no Virtus. Pode falar que vai ganhar, 2 mil de bônus no Virtus. Pra você, motorista exigente, que tal uma BMW? Que nave, essa poderia ser minha, viu gente? Olha que coisa linda, BMW 320i, carro maravilhoso, pra você chegar chegando e gastar pouco, tá? Tabela fica dessa joia, 95 mil reais. Vou fazer ela pra você andar de BMW, 89 mil e 900. Tá esperando o que? Vem pra Nova Car. Seu novo carro está aqui, vem.